Jogou a hora no baile da navia brincar com a piraca Jogou a hora no baile da navia brincar com a piraca Bota lá boca, prova, atira na boca Bota lá chota, prova, atira na boca Vai machucando o tchubi, vai Vai machucando o tchubi, vai Desce caixota, sobe caixota, desce caixota, caixota lapi Desce caixota, sobe caixota, desce caixota, caixota lapi Vai machucando o tchubi Jogou a hora no baile da navia brincar com a piraca Jogou a hora no baile da navia brincar com a piraca Jogou a hora no baile da navia brincar com a piraca Bota lá boca, prova, atira na boca Vai machucando o tchubi, vai Vai machucando o tchubi, vai Desce caixota, sobe caixota, desce caixota, caixota lapi Desce com a jota, sobe com a jota, desce com a jota, caixota lá pique Caixota lá pique, caixota lá pique, caixota lá pique, caixota lá pique, caixota lá pique